E hoje, nesse vídeo, eu vim esclarecer dúvidas importantíssimas para você. Eu havia pedido no vídeo anterior que as pessoas mandassem suas perguntas, suas dúvidas a respeito da sexualidade. Então, eu recebi várias perguntas e, na minha casa, tranquilamente, eu dei uma elaborada e peguei aquelas perguntas que são estritamente importantes na sua relação. Então, eu gostaria que você ouvisse com atenção, porque são perguntas relevantes que acontecem todos os dias e, de repente, a gente não consegue ter uma resposta. Coisas, às vezes, muito simples, mas que acabam complicando as nossas vidas. Então, vamos lá. Eu não vou citar, claro, o nome das pessoas que me mandaram, mas eu vou fazer a questão de ler a pergunta, porque eu quero que saia na íntegra. A primeira pergunta que eu selecionei é por que os homens gostam tanto do sexo anal. O sexo anal, ele chega a ser uma fantasia sexual do homem. Por quê? Então, a resposta é, primeiro, porque é proibido. E tudo que é proibido é o que é bom, não é isso? Então, é proibido porque o homem quer o sexo anal, a mulher esquiva. O homem quer o sexo anal, a mulher foge. Então, é diferente do sexo vaginal, né? Depois, o orifício anal, é claro, ele é muito mais apertado que a vagina e o homem tem sensações muito maiores na glândica, a cabecinha do pênis. Então, ele vai sentir uma sensação maravilhosa com isso. Por isso, essa cobrança tão grande acerca do sexo anal. Mas, pela experiência do método de sexualidade feminina, tá? Eu sempre passo para as meninas. O que que acontece no sexo anal? Uma vez que você praticar duas, três, deixa de ser proibido. Então, essa cobrança vai desaparecendo, né? É um mito muito grande falar assim, não, eu não vou fazer o sexo anal, porque senão eu ouvi falar que depois o homem só quer sexo anal. Isso não é verdade, tá? Mas, lembrando mais uma vez, só vai fazer o sexo anal a partir do momento que você decidir. Você não tem que fazer simplesmente para agradar o parceiro, ok? A segunda pergunta é, exercícios para fortalecer os músculos pélvicos ajudam mesmo a aumentar o prazer na hora do sexo? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, dentro do método também, tem o pomparismo. Já aproveitando, aqui também tem uma pergunta. O que é o pomparismo, né? Então, o pomparismo, ele é uma arte de você contrair os músculos circunvaginais, visando a saúde íntima, o seu prazer sexual e o prazer do seu parceiro. Então, ele vem fortalecer esses músculos pélvicos? Claro! Claro que vem fortalecer, porque na verdade o pomparismo, ele é um exercício físico que você está fazendo. Você não está ingerindo nenhum produto, você não está passando nenhum produto nessa musculatura, você está apenas fazendo exercício físico. E, obviamente, quando você fortalece essa musculatura do períneo, você realmente vai sentir mais prazer, tá? Então, é respondida essa pergunta. É verdade que a grossura do pênis influencia mais do que o tamanho no estímulo sexual? É verdade. O que que acontece? A mulher, ela tem de 3 a 4 centímetros, intravaginal, onde ela vai sentir esses prazeres, vai ter essas sensações, né? Mas a gente precisa definir um pouco esse negócio. Espera aí, que grossura que esse pênis também, né? Então, de repente, um pênis muito grosso, que em vez de dar prazer, vai machucar, tá? Então, a gente precisa saber diferir. De repente, um pênis um pouco mais fino, não vai te dar tanto prazer, mas também não vai te machucar. O que que eu estou querendo dizer? Que o tamanho do pênis, ele não é tão importante assim, porque no fundo da vagina, você já não tem mais essas sensações eróticas, tá? Então, a excitação feminina, ela é de 3 a 4 centímetros dentro do intróito vaginal, que é a abertura, ok? Outra pergunta. Não tenho certeza se eu realmente tenho orgasmo. Qual que é a sensação? Como que acontece o orgasmo? Gente, o orgasmo acontece assim, com o trombeta avisando que todo mundo cantando e coro e não sei o que. Não é assim. Você precisa prestar atenção nas suas próprias sensações. O orgasmo, ele acontece quando você tem contrações ritímicas desse períneo. Você sente essa vagina pulsar, esse clitóris, e você sente uma sensação de bem-estar muito grande, de relaxamento. Então, assim, não vou ficar esperando que vá acontecer, que o céu vá se abrir, porque agora eu estou sentindo um orgasmo. Então, cada mulher vai aprender a descobrir o seu próprio orgasmo. Não é igual. De repente, a amiga fala que foi lá no céu, que viu estrelas, que viu isso, e eu estou procurando esse raio dessas estrelas e não acho. Então, não é assim que funciona. Cada uma vai precisar prestar atenção nas suas sensações, no seu corpo. É por isso que, dentro do método, eu trago um tema de autoestimulação, que é a masturbação, que é interessante para a mulher se autodescobrir. Ok? Vamos lá. É possível saber que uma mulher finge um orgasmo? Dificilmente a pessoa vai perceber. Agora, infelizmente, tem mulher que faz isso o tempo todo. E quem perde é só ela. Não é mais fácil chegar para esse parceiro e falar, meu amor, eu não consegui ter orgasmo, assim eu não consigo, essa posição não dá certo. Ah, doutora Valia, mas, nossa, que pena. Até hoje eu fingi para o meu marido, agora como é que eu vou falar para ele que eu não estou sentindo? Claro, não fala que você nunca sentiu, fala que hoje você não sentiu. A partir de hoje você vai começar a correr atrás desse prejuízo, tá? Então, não adianta fingir. Foi o tempo que a mulher fingia, 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 ela deitava, vira para o canto, ele vira, deita, vira para o canto, vai dormir, ela deita, vira para o canto, vai chorar, achando que tem problema. Então, busca ajuda, né? Vai atrás de um profissional, um terapeuta sexual, um psicólogo, um médico, um ginecologista, uma pessoa que possa te ajudar. O que não vale é viver infeliz, não tendo orgasmo e viver uma vida de 10, 15, 20 anos de relacionamento. Ok? Outra pergunta, só consigo me excitar imaginando coisas proibidas. Sou normal? Depende, o que é proibido para você, né? Agora, se você tiver que estar fantasiando coisas todas as vezes que você vai ter uma relação, porque senão você não fica excitada, aí você tem um problema. Aí você precisa buscar ajuda, porque aí já tá fazendo parte das parafilias, ok? Então, quer dizer, uma hora ou outra eu precisar pensar que eu tô numa outra relação, que eu estou, sei lá, de repente num outro momento, com outra pessoa. Eu posso fazer isso, mas agora se todas as vezes na minha relação eu precisar trazer isso, aí eu tô com um problema mesmo. Então, eu vou precisar buscar ajuda, tá bom? Em qual lugar da vagina se dá o prazer feminino? Bom, já respondi no início, que a mulher tem essas terminações nervosas, né? Que vai sentir prazer no início, que é nos 3 a 4 centímetros da vagina. No fundo, ela não vai conseguir. Outra e última pergunta. Tem alguma forma de praticar o sexo oral? Gente, o sexo oral, isso é muito subjetivo, isso é seu, né? Não tem uma forma, ah, você tem que fazer assim, assim ou assim. Dentro da relação com o parceiro, você vai descobrindo a forma que ele gosta, a forma que você gosta. Não, meu bem, não é assim que eu gosto, eu gosto assim. Claro que com muito cuidado, de repente também você direciona esse parceiro, essa mãozinha dele, essa boca, essa língua e vai, devagar, você vai trazendo pra ele. Pro homem é a mesma coisa, você vai sentindo, você vai percebendo se você tá fazendo certo, se você não tá. Então, não tem aqui uma receita de bolo que fala, ó, é assim, 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 assim e deu certo, tá? Não é assim que funciona. E por falar em sexo oral, eu quero dar uma dica aqui pra vocês, né? Pra apimentar um pouquinho esse sexo oral, já que não tem uma receita, né? Eu costumo, inclusive eu falei aqui no link abaixo, aqui tem umas lojas de sex shop que eu compro, que eu recomendo. Então, assim, tem um óleo comestível térmico, ele é térmico de propósito. Esse óleo, eu trabalho com ele na massagem no pênis que vem dentro do método, você vai aprender a fazer uma massagem com esse óleo lá, tá? Massagem no pênis, que o homem tem sensações maravilhosas, um negócio muito, muito interessante que o homem fica doido com isso. Então, o que é que você vai fazer? Pega esse óleo térmico e vai passar na parte superior do pênis, que é a glândula, massageia aqui e corre no corpo do pênis. É um óleo comestível, tem de morango, chocolate, menta, vários sabores, tá? Passou esse óleo, ele vai esquentar o pênis, é de propósito, ele esquenta. Aí eu sugiro pra você, trabalhe uma pedrinha de gelo na sua boca, tá tomando uma bebida gelada, um refrigerante, um house, um sorvete, tá? Venha com a boca gelada pra fazer o sexo oral, pênis quente, boca gelada dá o choque térmico, é um negócio maravilhoso. Ok, eu vou ficando por aqui. Não perca o meu próximo vídeo que eu vou mandar pra você, onde eu vou estar falando mais detalhes de como esse método de sexualidade feminina tem ajudado milhares de mulheres, tem salvado casamentos, tem salvado vidas. Então, esse método, eu tenho certeza, se você tiver algum problema na sua relação, ele vai salvar o seu casamento também.